Então, hoje em dia, a principal biblioteca dessa área de recomendação, ela foi escrita, assim, é mais conhecida e popular, open source, ela é a do Marhout, eu acredito que, eu não sei se vocês conhecem o projeto Marhout, do Arpache, então, o Marhout tem uma série de bibliotecas de machine learning, e dentro delas tem uma biblioteca lá chamada Taste, que é uma biblioteca bem antiga, que trabalha com filtragem colaborativa de recomendação, só que é feito em Java, e acredito que muitas, às vezes, que já programam em Python, não querem ter que escrever códigos em Java para usar a recomendação. Então, eu procurei na época, em 2010, algumas bibliotecas que tinham sido feitas um open source para a pessoa utilizar, e não encontrei nada em Python. As que eu encontrei, na época, era tudo ainda bastante defasado, ou seja, o cara construiu, mas deixou lá, sem nenhum comitê, sem nenhuma atualização, então, ficou meio que perdido. Então, eu decidi entrar com uma iniciativa, meu mestrado, eu sou mestre de ciência da computação na área de recomendação, eu decidi começar com esse micro projeto de recomendação que chamava o Crab. O Crab também é uma homenagem aos caranguejos do Recife, que eu moro em Pernambuco lá. Ele é open source, pessoal, e vocês também podem acessar por essa URL do GitHub, quem quiser dar uma olhada mais profunda no projeto. Então, ele começou em 2010, ele teve a participação no início de eu e mais dois membros, mas, como você sabe, o projeto é open source, pessoas entram, pessoas saem, isso é um processo natural. E nos últimos três anos que eu vim trabalhando nessa biblioteca, vou até contar rapidamente a história, hoje, atualmente, a gente tinha feito até um labs, na época, chamado Muriçoca, a gente gostou de animais, não sei porquê, mas a gente gosta desses animais bem exóticos. Então, a gente começou com esse projeto de 2011. Na verdade, eu fui lá para a Saipai Conference, que é uma conferência mundial lá nos Estados Unidos, para apresentar a primeira versão dela. Eu até apresentei aqui também na Python Brasil, em 2011, e a ideia dela é exatamente ser o primeiro passo para construir um prêmio de sistema de acomodação. Tinha alguns participantes brasileiros na época, e em 2011 eu também decidi um projeto chamado Scikit. Eu acredito que alguém já ouviu falar do projeto Scikit Learning, eu não sei se vocês já viram conhecer ou passou por vocês. Scikit Learning é um projeto de Machine Learning, uma biblioteca de Python para Machine Learning, muito popular hoje. Então, geralmente, quem vai procurar algumas bibliotecas em Python, pode procurar o Scikit. Aí tem vários tipos de Scikit. Scikit Learning, Scikit Image, para trabalhar com processamento de imagem. E aí eu decidi criar um Scikit Recomender. Acho que, tipo, queria criar uma vertente nessa área. Então, eu tentei escrever com o Scikit. E umas características do Scikit, geralmente, o Sci vem do Saipai, então, eles têm muitas dependências com o NumPy e Saipai. Alguém já ouviu falar do NumPy e Saipai aqui? Ah, legal. A maioria já deve conhecer. Para quem não conhece, NumPy e Saipai são as principais bibliotecas escritas em Python para trabalhar com rotinas numéricas, matemáticas, então, álgebra linear. Então, elas têm toda uma estrutura de dados em C, uma linguagem que é baixo nível, que permite você... Imagina que você vai pegar uma matriz, fazer operações de matrizes de larga escala, larga dimensão, em Python puro, você vai levar um certo tempo para processar. E aí o pessoal dessa área científica, especialmente os criadores físicos, e foram dois físicos, os engenheiros, na época, construíram essas bibliotecas exatamente para auxiliar eles nesse processamento de dados e numéricos em memória com Python. Então, essas são as características do Scikit, e aí eu decidi também colocar, incorporar o uso das estruturas de dados NumPy e Saipai dentro do CREB. Mas aí, quando eu criei esse projeto, em 2011, eu passei para o Vale da Morte, famoso embernação. Na verdade, eu estava focado na minha empresa do Até Passar, e eu decidi dar um foco maior. Então, meio que o projeto ficou meio parado. Eu estava focando mais na implementação, inclusive, a versão do CREB dentro do Até Passar. Mudei muita coisa nela para poder atender as demandas da empresa. E a partir de 2012, que eu voltei novamente a colocar o projeto, recuperar o projeto, coloquei esse projeto novo, inclusive com algumas características novas que eu vou falar já já para vocês. Então, Saipits, exatamente, são o nome do Saipai2Kits. Tem vários hoje disponíveis, depois vocês podem procurar. O mais popular é o SaikitLearn, que é o de Machine Learning. Quem quiser dar uma olhada em outras versões de Saikits que existem na web, vocês podem acessar a sua URL aqui, que vocês vão encontrar os tipos de Saikits que existem. Tem para áudio, manipulação de imagem e várias outras. Novamente, então, essa é a ideia. Então, o nosso objetivo do CREB, que a gente queria começar exatamente, é tornar ele como um Saikit e permitir, na verdade, recentemente, a ideia, quem já, não sei, alguém já ouviu falar do Pandas. O Pandas é uma ferramenta muito popular, hoje está na moda. Na verdade, é uma ferramenta para trabalhar com análise de dados exploratórios. Então, você consegue pegar uma tabela ou pegar um arquivo SSV e trabalhar, colocar ela em memória e começar a fazer manipulações. E eu vou mostrar um pouquinho o que você pode fazer com ela aqui também, com o uso do CREB. Então, a minha ideia é usar o CREB para se comunicar com essa estrutura de dados do Pandas e também poder até oferecer no futuro ao Saikit Learning novas técnicas nessa área de recomendação. Então, juntar os dois. Então, esse é o nosso trabalho que está sendo feito aí em cima do CREB. Mas, para a gente chegar no CREB, a gente tem que entender também um pouco o que são recomendações. A gente sabe que recomendação, a gente está num mundo lotado de informações. Então, é bem importante contextualizar o que são as recomendações. Então, a gente está num mundo de cloro de informações e a gente sabe que essa sobrecarga de informações fica cada vez mais difícil da gente escolher que tipo de informação a gente quer realmente que seja interessante para a gente. Então, imagina que se a gente for fazer, por exemplo, a gente tem um feed hoje de notícias. Quantas vezes a gente lê tudo, passa tudo para poder seguir adiante porque a gente não tem tempo para ler todo aquele conteúdo. Então, cada vez mais a gente precisa de filtros e ferramentas que nos auxiliem a detectar aquelas notícias, aquelas informações ou produtos que sejam mais próximos do nosso interesse. Então, a tendência é que a gente sempre tende a procurar coisas que sejam mais legais. E aí é que entram sistemas de recomendação. A ideia dos sistemas de recomendação, inclusive tem algumas citações bem legais do Steve Jobs e do Chris Anderson, que muitas vezes a gente não sabe o que quer até que a gente mostre elas. Então, esse processo de recomendação é também interessante. Você acaba descobrindo novas coisas. É um processo de descoberta. Até o Chris Anderson, que é também um bem popular, que ele tem que escrever o livro Calda Longa, que é um livro bastante popular, quem gosta dessa área mais de negócios, que ele fala que a gente está saindo da área da informação e a gente está entrando na área da recomendação. Ou seja, antigamente era criação de conteúdo, muita informação que estava demandando. E agora que a gente tem tantos volumes de informação hoje na web, todos os dias gerados, a gente começa cada vez mais a ter que minerar essas informações para achar o que é mais importante para a gente. Então, é por isso que ele fala que é essa era da personalização, que é a era da recomendação. A gente tem várias tentativas de poder resolver isso. A gente pode usar o Google, mas o Google a gente sabe que ele não é muito bom nisso. Às vezes, o que você está procurando não é realmente o que você quer. A busca, às vezes, é falha. Às vezes, você está procurando o Facebook, mas você sabe que, às vezes, o seu amigo gosta, não é o que você gosta. Também tem esse problema. Então, não é sempre o que a gente faz. E a gente procura especialistas. Mas especialistas a gente sabe que não escala. A gente sabe que o que ele gosta necessariamente não é o que a gente quer. Então, fica também nesse meu termo. Então, a gente pode procurar hoje os seres humanos, mas os seres humanos são falhos. Então, os sistemas de recomendação, os algoritmos de recomendação, são exatamente sistemas que são desenhados ou arquitetados para tentar recomendar alguma coisa do que eu gosto. Um bom exemplo, claro, é o exemplo mais popular, um dos pioneiros, é a Amazon. É a Amazon e-commerce nos Estados Unidos. E ela tem lá uma série de milhares de produtos. E o objetivo dela é tentar sugerir ou recomendar produtos de acordo com a sua história de navegação. Então, se você entrou em uma página de livros, por exemplo, sobre hackerismo. Então, provavelmente, na outra vez que você entrar na página lá, ele já vai saber mais ou menos o seu nível de interesse sobre aqueles livros. Já começa a te sugerir livros da área. Ou até mandar um desconto para você de e-mail, um e-mail mar dizendo que você está interessado nesse livro aqui e vou te recomendar. Então, ele consegue entender os seus hábitos, navegação na web. Hoje tem formas de você pegar essas informações e tentar sugerir para você. Eu coloquei aqui um exemplo também aqui do Até Passar, que a gente tem um sistema de rede social e a gente recomenda lá para os estudantes da rede produtos, amigos, aulas. Então, a ideia também é da gente entender um pouco mais dos nossos usuários na rede para tentar sugerir aqueles produtos ou interesse de acordo com o seu interesse. Então, é praticamente, se a gente considerar isso num gráfico, a gente pode considerar que temos pessoas que estão procurando itens e produtos e a ideia é tentar detectar o interesse daquela pessoa ou daquele item sobre um determinado produto. Então, geralmente, a gente tem um histórico de informações, eu, amigos que estão gostando de filmes, etc. E o sistema de recomendação vai tentar predizer, estimar um valor de interesse sobre aquele determinado item que você ainda não chegou a acompanhar ou ver. Então, por exemplo, eu e o meu amigo gostam de Titanic, você gosta de Titanic, e que aí você pode ver o termo de recomendação começa a analisar pessoas iguais, similares, iguais e tentar sugerir algum produto igual do seu interesse. O CREB, atualmente, o sistema de recomendação que eu montei, ele foi construído de tal maneira que ajuda a parte acadêmica, especialmente também, que é um pessoal que sempre está procurando colocar novos algoritmos, e também um pouco da parte industrial. A ideia também de ser um sistema que possa escalar, a ideia é dessa para você conseguir trabalhar com bases grandes. Então, praticamente, a arquitetura dela, a gente tem um sistema de recomendação, a gente tem essa data structures, que na verdade são estruturas de dados, a gente tem um conceito de similaridade, que a similaridade permite fazer o cálculo da similaridade de usuários e itens, geralmente você tem uma tabela de itens e uma tabela de usuários, então gera uma matriz, e essa matriz é o objetivo de você calcular a similaridade de itens e usuários para detectar a preferência deles. E essas preferências, elas são medidas geralmente por cálculos de distâncias estatísticas, que são, por exemplo, guardadas nesses pairwise metrics, que são métricas de similaridade. Então, a biblioteca foi arquitetada de tal maneira que você já tinha esses componentes prontos para você usar no seu projeto. Eu vou falar especificamente nesse projeto um refatoramento que eu fiz nos últimos meses. Na verdade, esse CREB já teve duas versões. A primeira versão foi Python puro, foi na época do final do mestrado, eu não estava muito preocupado com desempenho sem terminar o mestrado, então eu não preocupava se a base você tem que fazer o negócio para terminar o mestrado o mestrado mais possível. Então eu não estava preocupado com implementação, com documentação. Então foi a primeira versão que eu lancei, foi Python puro, usando dicionários. Mas quando você vai começar a trabalhar com matrizes cada vez maiores, aí o negócio pega. Então você vê que não tinha, Python puro não era a solução. Em 2012, eu lancei o CREB com a versão com scipy numpy, só que usando matrizes densas. O problema de matrizes densas é que, por exemplo, as matrizes que geralmente você vai trabalhar dados reais, elas têm usuários e itens, e muitas vezes esses usuários e itens são de grandes dimensões, uma grande dimensionalidade, e você tem missing values, muitos espaços opacos lá, ou seja, informações que não estão lá dentro da matriz. E você pega uma matriz gigantesca para trabalhar a memória, toda ela, por exemplo, geralmente em matrizes você faz álgebra linear, operações de matemática, de multiplicação de matrizes. Uma matriz gigante com outra matriz gigante pode levar horas. então eu percebi exclusivo o pessoal que andava por request e os abrindo sobre esse tema que dizia que estava muito lento para carregar determinadas matrizes gigantescas em memória, que também logicamente tem um certo limite, você não vai ficar trabalhando o tempo todo em memória. Então eu percebi nesse ponto e decidi tentar resolver isso com o uso de matrizes espaças. Então eu mudei totalmente o conceito da estrutura de dados que a gente tinha colocado lá e criei dois, primeiramente as matrizes densas. as primeiras matrizes densas e os vetores densos são exatamente para trabalhar com a primeira parte. Geralmente quem está começando com recomendação pode optar por começar com as matrizes mais simples para quem não está acostumado muito com esse conceito científico de espaço e tal. Então eu peguei o que eu já tinha antes e apenas afatorei para colocar as matrizes densas e vetores densos disponíveis para a pessoa que estiver usando. E dele tem uma coisa legal interessante que eu queria que esses vetores e matrizes fossem rotulados. Ou seja, eu queria que as matrizes em Python, o SciPy tem suporte a matrizes espaças, mas ele não tem como você colocar rótulos. Ou seja, eu quero saber quais são os usuários ou quais são os itens. Eu queria indexar por usuários e itens porque os índices são numéricos. Então geralmente eu tenho que pegar índice 0, índice 1, índice 2 e eu tenho que ter um dicionário mapeando o item para o índice. E eu queria ter essa possibilidade de eu chegar e pegar o índice direto. E aí eu percebi isso e eu queria fazer uma estrutura de dados que pudesse suportar isso. Eu fui pesquisar o NumPyArray. O NumPyArray logicamente é a base de todos os arrays NumPy e decidi colocar uma outra informação a mais dentro dela. Eu estendi o NumPyArray por isso que eu coloquei aqui. O NumPyArray também tem informações de métodos específicos de vetor denso. E a ideia é que eu possa ter algumas funções, um API design para o vetor denso. Então se você quiser criar outra que você pode construir desde que estenda o abstract dense vector que você pode utilizar. E eu decidi também estender o NumPyArray porque não perde as características do NumPyArray, das características de vetor, vetorização, que são muito eficientes que o NumPy. Então eu meio que construí isso. E isso também é a mesma coisa que vale para o dense metrics, que exatamente tem uma matriz que estende o NumPyArray com a possibilidade de colocar rótulos e um pouco de essas matrizes. Eu gostaria de colocar aqui para vocês entenderem e fica mais fácil quando vocês verem o que eu estou falando. Então aqui eu coloquei sempre uma demonstração. Isso aqui é o IPyton notebook. Então eu já coloquei executado para a gente não perder muito tempo. Então o primeiro passo eu criei foi um wordless set que são a lista de rótulos. Eu preciso colocar uma lista de rótulos. Essa lista de rótulos ela tem que ter um set, então ela só tem que ter itens únicos. A ideia é que isso apareça em itens únicos. E você pode olhar ela como se fosse em tempo de execução constante. Então você acessa como se fosse um dicionário. Você acessa lá um índice e ele retorna o valor associado àquele índice. Então eu construí lá um set um wordless set que a diferença desse wordless set é que ele mantém ordenado o set. Então você criou o conjunto de rótulos e tem que mandar a ordenação. Até porque se você tiver uma matriz de usuários e itens você tem que seguir a ordenação dos itens e usuários que você vai colocar lá na matriz. Então esse wordless set é bem parecido com um set normal. E a ideia é que eu posso acessar os índices dele e fazer algumas operações. Então eu posso pegar se você checar se o item está ou não então ele retorna o que erro se o item não encontrar. eu posso adicionar um novo item. Se ele já existir ele não adiciona significa que ele já tem lá. Ou você pode adicionar um novo item. Por exemplo aqui quando ele adicionou o orange ele colocou o final da lista e retornou a posição nova daquele item. Então você pode até guardar aquela informação de onde ele foi armazenado. E se você tiver um item por exemplo Apple vai tentar adicionar e ele já vai retornar zero porque ele já está na posição zero. Então não precisa adicionar. Certo? E ele trabalha com uma lista. Então as características normais você pode manipular com uma lista. E em cima desse aqui eu fiz o dense vector. Na verdade o dense vector estende de numpy array. Então ele tem todas as características de numpy mais os rótulos. Então veja o dense vector aqui eu coloquei um array de elementos numéricos de float que é igual bem parecido com numpy array. Então você vai lá você dá um print e vai mostrar os elementos isso aí não tem nada de normal. Trabalha com um python normal então você pode indexar pelo índice da posição pode pegar o shape e ir lá então veja que tem as características de numpy pode fazer slicing você pode usar o fence indexing que é usando de booleanos para tentar usar máscaras ele também funciona tranquilamente mas a parte mais legal aqui aqui são alguns exemplos de fence index que você pode usar mas a parte mais legal aqui é operações matemáticas também então veja que ele trabalha exatamente com o inventor de numpy. Mas a parte mais legal é aqui. Veja eu coloquei um inventor de quatro elementos aqui e rotulei. Então cada elemento agora tem o rótulo junto com valores então para mim isso é muito legal porque às vezes eu tenho uma lista de recomendações que tem o item e o valor do score e eu quero ordenar eu já quero pegar o rótulo daqueles itens. Então esse aqui ele já me dá então por exemplo eu tenho uma função lá no vector que é implementada no abstract vence vector que é o top itens ele já ordena para você do maior ao menor e já te traz o rótulo junto com os valores então isso aqui já ajuda bastante por exemplo você que vai trabalhar só com números e agora você tem a possibilidade de ter rótulos. Outra característica também é o desse matrix o desse matrix também é a mesma coisa você cria aqui um array de valores junto com os itens e ele gera aqui para você já uma apresentação em matrizes de rotulados foi isso que eu falei a vocês então tem os usuários e os valores o zero aqui nesse caso significa que ele eu considerei nesse problema que ele não tinha preferência mas a minha ideia também estou pensando se eu coloco numpy none para note a number porque o zero pode ser um valor o cara deu zero no negócio então é uma coisa que eu estou ajustando esse problema e você tem como se fosse uma array de arrays então você tem as mesmas propriedades numpy shape acessar por índice existem algumas funções específicas que eu coloquei por exemplo eu quero saber qual é a preferência de Marcel invento levou ele já te dá a preferência se você passar os rótulos então veja que não é só um índice você pode passar agora valores rotulados você quer pegar todas as informações de Marcel com essas preferências de Marcel esse dá um role named que é uma função específica que eu criei lá e ele já vai te retornar um dense vector com as respectivas preferências e os rótulos então isso já facilita também para você que quiser usar essa informação você também pode retornar até a lista de todos os labels então ele também te retorna então já tem várias funções prontas para vocês esse é o duas matrizes desse vector temos também aí a parte mais interessante do trabalho que eu fiz do Space Vector e do Space Matrix exatamente para resolver esse problema de matrizes e vetores e espaços a diferença do outro anteriormente é que você pode agora em vez de estender lá do NumPyArray o que é um denso você pode agora estender tem uma biblioteca do SciPy que é o CSR Matrix que é exatamente para trabalhar com matrizes compressas em memória então é uma das bibliotecas mais utilizadas o Pandas usa ela então até procurei estudar também as outras bibliotecas para entender o que o pessoal estava usando e o pessoal usa muito essa biblioteca que já tem uma dependência natural e você tem tanto no Space e no Space Matrix estendendo o CSR Matrix e tendo os abstracts lá para você implementar as matrizes em relação ao DataFrame Series eu vou falar já já o que ele tem a ver aqui que são do Pandas você também pode estender de outras bibliotecas essa é a ideia então só para a gente voltar aqui rapidamente deixa eu ver aqui Space Matrix pronto então aqui o espaço vecto é a mesma ideia certo a diferença é que você vai passar por exemplo aqui os itens Marcel João Flávio por exemplo uma lista de itens com os respectivos valores e nesse caso aqui o zero como se fosse considerado um não e ele começa veja que ele prime aqui já para você apenas os vetores que tiverem valores não espaços então ele não utiliza essa informação aqui embora esteja gravada ela não guarda em memória ou seja economiza essa questão de espaço então ela utiliza do uso de CSR da compreensão de matrizes então ele fez aqui já o utilizo dessa biblioteca por trás então eu já posso pegar informações índices eu posso convertê-la para um dicionário então a ideia é exatamente já economizar memória em questão de você ter que guardar vetores espaços com valores nulos então ela já tem toda essa biblioteca disponível para você e tem também o Space Matrix Space Matrix é a mesma ideia só que é com matrizes e ela deriva também do CSR Matrix por trás ela está guardando um CSR Matrix só que a diferença é que eu tenho a possibilidade de colocar rótulos coisa que eu não tinha somente com o SciPy Matrix ele só guarda por índices então eu posso criar uma matriz espaça com índices e preferências então o usuário Marcel gosta de Matrix Amanda, Marcel e Amanda aqui e no final o que ele imprime para você já é a matriz espaça para você apresentar de memória lá com o SciPy espaço ela tem as mesmas propriedades da matriz espaço então você pode fazer multiplicação, soma pode pegar por índice pode calcular transposta então ela já te dá todas essas estruturas que o SciPy oferece mais a possibilidade de trabalhar com rótulos multiplicação dá para fazer multiplicação de matrizes também com ela e mantendo a mesma estrutura que isso que é o mais interessante e rótulos e algumas operações que tipo geralmente você quer trabalhar com matrizes você tem algumas operações eu quero normalizar pela média então eu já comecei já a oferecer essas operações para você não ter que implementar então já está lá disponível já implementado com o uso do SciPy por trás essas funções que são muito úteis para quem está trabalhando com matrizes então são alguns exemplos que você pode fazer você pode converter e retornar esses valores só para vocês terem uma ideia a parte mais legal aqui também é que o o Pandas deixa eu mostrar aqui eu não sei se vocês conhecem o Pandas o Pandas é outra ferramenta que eu falei para fazer análise de dados exploratórios então por exemplo aqui eu tenho uma tabela que é o MovieRating CSV e eu estou meio que importando lendo ela com o Pandas e eu consigo trabalhar com ela em memória então veja que eu tenho uma matriz aqui em memória dessa tabela de preferências de usuários e itens e ele já carrega isso para você para você fazer análise de dados exploratórios é uma estrutura de dados também muito utilizada e eu também percebi que ao invés de eu usar a minha eu posso o cara também importar de uma estrutura de dados como o Pandas então eu acho que tem outro exemplo aqui você pode ler os dados do Pandas lá com a matriz veja que ele tem uma visualização bem interessante aqui da matriz e eu posso usar com o uso do Space Matrix eu posso ler de um DataFrame aquele DataFrame e converter para o uso daqui do SciPy então imagina que geralmente quem é cientista de dados está trabalhando com Pandas quer poder usar também uma biblioteca CREB então nada mais justo do que você ter essa conversão fácil para você ele mesmo já converte e os dois trabalham com a mesma estrutura de dados do CSR então não vai ter perda de desempenho de memória então já fica pronto para você você já pode usar como se fosse um Space Matrix diretamente isso aqui é um exemplo de uma biblioteca legal vamos adiante aqui que o tempo está curto então como eu falei o uso do Pandas vale a pena dar uma olhada tem um livro muito legal quem quiser estudar mais um pouco sobre ele que o Python foi data análise da O'Reilly escrito pelo criador da biblioteca então a gente tem aqui o uso da filtragem colaborativa essa técnica já foi implementada a ideia da filtragem colaborativa é exatamente por exemplo se eu gosto de Thor certo o sistema de recomendação vai procurar pessoas similares a mim ou seja pessoas similares que gostam dos mesmos filmes que eu gosto e partir dessa similaridade de pessoas que são similares a mim ele vai tentar sugerir produtos de que essas pessoas gostaram então por exemplo eu gosto de Thor a Amanda também gosta de filmes que eu também gosto e aí ele vai o sistema de recomendação vai inferir vai estimar que provavelmente o filme que Marcel gostou provavelmente a Amanda vai gostar então esse é o conceito de colaborativo ele vai usar formações colaborativas de usuários similares para tentar estimar e recomendar outros produtos e é um dos mais clássicos principalmente se você for começar a estudar recomendação é um dos primeiros algoritmos mais utilizados para essa parte de recomendação porque ele usa o conceito de notas então é um dos mais populares a gente implementou isso vou mostrar já já vou até passar então a gente usa lá ele também rodando ele lá uma versão mais tunada a gente usa num pai sai pai trabalha com MongoDB para fazer armazenamento dos dados a gente escolheu MongoDB porque é no ciclo e para a gente como a estrutura de dados da gente da rede social sempre está mudando vamos colocar mais um campo novo na recomendação então trabalho racional ficaria complicado demais para eu tentar guardar essas informações porque sempre eu tenho que ficar alterando o tempo todo a estrutura da tabela então eu utilizo o MongoDB para ficar guardando as recomendações e eu fico exibindo as recomendações diariamente lá para o usuário tá a minha ideia também é ter essa possibilidade de implementar avaliação de recomendações principalmente que é da área de da acadêmica precisa geralmente avaliar se a sua recomendação é boa ou não ou legal existe várias métricas na área de recomendação tá eu já tinha implementado nesse na versão anterior e agora eu estou refatorando ela a ideia é exatamente refatorar ela para poder dar disponibilidade ao pesquisador ao cara que está usando o sistema de recomendação métricas já disponíveis para ele como erro médio quadrático precisão f-score rical são métricas muito populares na área de recomendação e recuperação de formação então a minha ideia já está de biblioteca disponível lá para que vocês possam também utilizar isso isso já existia na versão anterior eu estou meio que agora otimizando para poder utilizar nessa versão nova que eu já estou colocando no ar outra coisa legal também que a gente fez também que eu fiz trabalhando recentemente é o uso de computação distribuída a gente sabe que computação distribuída é o que é o grande point do momento é o uso de Hadoop e MapReduce existe várias outras técnicas também o pessoal tem usado muito fatoração de matrizes para tentar diminuir ainda mais a matriz existe uma técnica muito conhecida também que é o SVD que é o Singular Vagula Decomposition e tem várias outras técnicas nessa área de matrizes então quem for trabalhar com recomendação se prepare que vai ter que gostar um tempo de matemática nosso colega ali sabe muito bem já bateu um papo ali a Melissa então é muita matemática algebra linear então não espere que é só implementação e é uma parte legal que você começa a aprender outras coisas existem também outras técnicas muito conhecidas esse Slope On que também é uma técnica muito popular e bem simples de implementar e são coisas legais que a gente pode colocar existe uma biblioteca em Python chamado MAJob não sei se você ouviu falar é um projeto do Yelp esse projeto eles criaram o objetivo de poder fazer essa comunicação com MapReduce especialmente com Hadoop eles escreviam códigos em Python ou em Java para tentar fazer para gerar os algoritmos de MapReduce e o MAJob a ideia dele é simplificar um pouco a vida do desenvolvedor pois você vai escrever um código de Python com MapReduce e ele vai meio que já para você abstrair essa parte em Java e vai executar esse código de MapReduce diretamente lá no Hadoop e ele é bem legal porque ele facilita muito a vida do que está começando é fácil de instalar eu pesquisei várias bibliotecas tem bibliotecas que podem ter um nível de aprofundamento melhor mas para quem está começando é uma excelente biblioteca porque ele abstrai muitas coisas e facilita a sua vida e tem um nível de configuração intermediário inclusive ele suporta o Amazon MR o Last MapReduce ou você pode também testar no seu próprio cluster de Hadoop se você quiser também usar o MAJob lá no seu cluster existe na documentação todo o trabalho o tempo está meio curto mas só para finalizar também aqui a parte de recomendação deixa eu ver aqui eu coloquei disponível para o CREB nessa versão uma biblioteca também que eu tinha feito hardcoded e a ideia agora que o CREB possa suportar o uso de recomendações deixa eu mostrar aqui o uso de recomendações também com o uso de computação distribuída então eu já meio que implementei a filtragem colaborativa com o uso de MapReduce então essa função aqui essas métricas aqui já são otimizadas para trabalhar em cima de MapReduce então eu já fiz algumas métricas de distância já foram implementadas isso aqui já vai estar disponível para o desenvolvedor certo? e a ideia aqui é que você tem aqui o Vector Similarities extendendo de MIRJob que é a classe PIE e aqui eu já tenho todos os MapReduce que eu já implementei então uma série de MapReduce e a ideia aqui é que eu já tenho todas as configurações que você pode passar na hora que você executar ele tem meio que um Configure Options então você pode definir uma série de parâmetros para o seu sistema de recomendação ele já tem algumas funções implementadas para você então você já abstrai um pouco dessa opa isso aí que massa isso aí legal legal então eu já tenho aqui as implementações então eu tenho tudo implementado beleza então já tem tudo implementado depois tem um código lá para vocês dão uma olhada resumindo aqui o mais legal é que você pode se você quiser fazer uma recomendação de filmes desde que isso seja um padrão normalizado você basta entender dessa classe Vector Similarities e você já pode estar usando lá para executar diretamente o MapReduce e a execução dele é bem simples porque você basta quando você tem lá o seu arquivo a base de dados que você quer passar ele tem se você está usando uma Amazon ele tem já um upload direto do S3 ou local já para diretamente no Hadoop que abstrai também um pouco a vida do cara ter que fazer isso manualmente então aqui é um exemplo que você pode passar alguns parâmetros o número de instâncias que você quer que execute o MapReduce e é isso aí só para concluir a nossa palestra aqui então nós temos vários problemas nessa parte eu tenho uma versão do SVD que eu implementei na versão antiga e eu estou agora querendo usar essa nova estrutura de dados para trabalhar com o SVD inclusive as contribuições também são bem-vindas existe o algoritmo antigo eu estou querendo importar ela para essa nova estrutura de dados que eu implementei uma coisa legal também o filme de Mark que eu fiz para mostrar então você tem um Movie Lens com a base de um milhão de usuários e filmes eu mostrei as três versões que eu montei isso aqui é para fazer o seguinte ela vai carregar em memória as bases e vai gerar cinco recomendações e aqui é o tempo de execução de cada uma delas usando o Timed e fica claro que com certeza com o Spacemates a diferença foi significativa tem como melhorar tem ainda logicamente existem outros projetos tem um Mumba agora que é uma evolução do Sci-Py então é uma coisa bem interessante a pesquisar mas mostrou bastante a diferença de você trabalhar com uma matriz de um milhão de itens dentro de memória e fazer recomendação é um tempo já bem diferenciado a minha ideia é exatamente migrar esse projeto para essa versão nova o projeto também vai ser visível para a comunidade qualquer um especialmente os pesquisadores podem contribuir nesse projeto e a ideia é sempre tentar otimizar ainda mais para ficar mais veloz para que ele possa ser usado não somente na academia como também até a possibilidade de ser o passo inicial na indústria essa é a versão antiga da nossa página do CREB a versão que eu tinha colocado no ar a documentação antiga eu também estou atualizando próxima semana já devo estar com a nova documentação com suporte a essas matrizes passas existe já um plan release para a gente lançar algumas coisas legais essa versão que eu já coloquei que eu já apresentei a vocês está no meu fork a ideia é colocar no repositório oficial e suporte também ao colaborativo que eu mostrei a vocês e algumas outras coisas legais que estão por vir aí quem quiser contribuir manda um e-mail para mim tem um projeto lá no CREB tem uma discussão também tem umas pessoas também de fora lá conversando para quem quer entender mais da área de recomendação excelentes livros para você que está começando a querer estudar um pouco mais sobre o teoria de recomendação esses dois livros aí são bem interessantes está o introdução sobre a recomendação e recomendo assistir o handbook se você comprar um handbook se prepara que é um livro meio grosso se você dormir em cima dele você pode ter problemas e várias conferências na área especialmente essa conferência aqui com a ACM Rexis que são o top de linha são vários pesquisadores na área de recomendação sempre todo ano esse ano vai ser em Hong Kong é uma baita conferência para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema para quem gosta de Python tem dois livros legais esse livro especificamente da direita é em Java mas é um bom livro para você que quer aprender um pouco de recomendação e tem um livro muito famoso que eu acho que todo mundo que começa por Machine Learning geralmente falam desse tal livro aqui que é o do programa Collective Intelligence do Toby Segara que é um excelente livro e tem em português então é uma opção bem legal para quem está começando tem um material muito bom curso que lançou recentemente agora em setembro que é o curso do Cossera de introdução e recomendação o pessoal do Cossera começou esse curso bem legal para quem está querendo aprender eu estou fazendo o curso achando bem legal e é de graça então vale a pena o mais legal que eles estão usando lá na verdade é um framework que eles construíam em Java que é o LensKit só que o projeto do LensKit em Java o pessoal ficou meio revoltado lá aí surgiu lá uma thread lá que o pessoal queria fazer em Python e foi bem engraçado que eu estava lá fazendo meu curso e o pessoal comentou do Crab eu disse pô está lá desrecomendado esse gene similar to LensKit available for Python it's called Crab eu disse que legal a galera já está comentando então significa que o Google está me ajudando aparecer a biblioteca por aí então o pessoal fugindo de Java até os pesquisadores também não curtem muito Java tá pessoal então é isso meu tempo acabou espero que vocês tenham gostado e estou a dúvidas a exposição para dúvidas obrigado fico para dúvidas aí eu sei que o tempo eu não tenho tempo acho que meu tempo passou mas tenho uma ou duas dúvidas aí quem quiser falar é legal quer conversar pela Melissa aí fala Felícia na verdade os índices eu separei na verdade os índices são separados eu tenho até aqui na verdade os índices são separados tá então na verdade aqui eu tenho vou mostrar aqui um exemplo aqui tem um um que opereitos aqui na verdade eu utilizo os operadores são todos separados já tirei meio que essa camada dos operadores e a estrutura de dados tá que eu utilizo se você olhar aqui especialmente aqui ele é separado aqui então eu mapeio apenas eu faço apenas o mapeamento dos índices com os rótulos então a avaliação é feita sobre os valores não sobre os índices é apenas o único problema aqui é que se você mexer na matriz resultante aí pode quebrar então é já era esse é o principal issue que a gente tem esse é um problema eu tenho um método que pode to sci-py que pode converter isso é um caminho que a gente tá pensando também colocar mas esse é um problema o shape é um issue meio grave mas pode ser eu cheguei ainda para afundar mas é uma boa descoberta depois a gente pode conversar mais fala você está usando ali o CSR sim, é verdade se tiver em contrário vai ter que usar o CSC como eu comecei focado nessa primeira estrutura mas a ideia é que seria fácil implementar uma conversão de CSC vale a pena você redefinir a matriz o SciPy tem suporte tanto as duas matrizes eu não cheguei a implementar essa conversão de um para o outro mas eu teria que fazer uns benchmarks para avaliar se é melhor fazer uma do zero e construir uma convertida ou uma transposta ou se eu faço uma conversão implícita por trás se o SciPy já oferece o CSR, o CSC e vice-versa aí eu teria que ver o problema que eu tinha era o carregamento o maior desafio aqui é na hora de ler os dados esse é o que gargala todo mundo na minha segunda versão a pessoa passava putz, aí desistia porque a pessoa quer ver logo o negócio já quer começar a usar então esse foi um gargalo que eu queria logo resolver lógico que também tem uns gargalos que vão aparecendo mas a ideia é que vamos resolvendo problemas para a gente chegar lá no final eu acho que ficou bem legal porque eu pesquisei o Pandas e outras bibliotecas estão usando essa estrutura então significa que eu estou no caminho certo então é uma coisa bem já padronizada algum perguntou aí? não, eu fiz com o uso do Crab porque na verdade são cálculos de similaridade inclusive aqui deixa eu mostrar aqui só para não ser como o tempo está zero mas eu coloquei já as funções aqui inclusive tudo eu uso muita coisa do SciPy eu não tenho o que fazer, refazer então por exemplo o SciPy já tem funções prontas também para você trabalhar com distâncias de similaridade então eu já coloco aqui disponível e eu uso bastante elas aqui estão aqui os testes mas eu utilizo muito já as operações que já existem no SciPy a minha diferença é apenas que eu facilito a vida do cara para o cara não ter que fazer isso na mão então a minha ideia é já ajudar mas logicamente tudo isso sempre vai passar por várias e várias otimizações então acho que nunca vai estar aliás o desenvolvedor científico é sempre querer otimizar mais e mais não tem jeito certo? pronto, essa é uma questão que eu estou exatamente que é valendo porque ele tem um problema quando você coloca um NAN lá ele não a matriz a matriz ele perde a informação por isso que eu coloquei com zero para não perder essa informação que eu tenho é contaminar, exatamente aí eu estou esse é um problema que eu tenho uma ischa aberta lá que eu estou investigando por exemplo você não tem NAN e assume lá que é NAN você converte ela para o espaço aí tudo que tiver NAN não vai entrar na memória mas se tiver zero então ela vai ser assim para converter ela com nota zero para apresentar como zero a ausência de NAN para converter o espaço é nada do por causa do rótulo porque eu não queria perder a informação do rótulo porque se eu colocasse mais a ideia realmente na verdade o zero lá por trás é meio que uma conversão tipo implícito lá para converter para o NAN né a minha ideia é exatamente fazer esses ajustes para deixar ela ainda mais assim mais compatível especialmente mas assim a minha ideia inicial era tentar resolver esse problema do rótulo porque para mim era um problema mais grave e eu exatamente tem coisas que precisam ser mais avaliadas então ela não está ainda 100% mas é um dos primeiros caminhos que estão para dar obrigado pessoal qualquer dúvida fica à disposição valeu e aí e aí Obrigada.